É o novecentos, é o da vizinha, Jardim Brasil Eu cheguei de XJ, não giro na favela Trombei os brother que tão tranquilão Atrás do corre vai, mas não ramela De esquina em esquina no moio Tem um olho que olha e outro pra proteção Moio ou berrão, então chama na canela Entra pela ziela, mas se tu for pego não dá nada não Tirar seus dias e voltar pra quebrar Ai de verdade, é que saudade que eu tenho dos nossos irmãos É que a Lili cantou, pra quebrar eu vou voltar Toma a rapa e uns bazar pra nóis fumar Pegar as bonecas dos lojas e pra nóis rancar Pra vai machar É que a Lili cantou, pra quebrar eu vou voltar Toma a rapa e uns bazar pra nóis fumar Pegar as bonecas dos lojas e pra nóis rancar Pra vai machar Ai que a Lili cantou Eu cheguei de XJ, não giro na favela Também os brother que tão tranquilão Atrás do corre vai, mas não ramela De esquina em esquina no moio Tem um olho que olha e outro pra proteção Moio ou berrão, então chama na canela Entra pela ziela, mas se tu for pego não dá nada não Tirar seus dias e voltar pra quebrar Ai de verdade, é que saudade que eu tenho dos nossos irmãos É que a Lili cantou, pra quebrar eu vou voltar Toma a rapa e uns bazar pra nóis fumar Pegar as bonecas dos lojas e pra nóis rancar Pra vai machar É que a Lili cantou, pra quebrar eu vou voltar Toma a rapa e uns bazar pra nóis fumar Pegar as bonecas dos lojas e pra nóis rancar Pegar as bonecas dos lojas e pra nóis rancar É que a Lili cantou, cantou, cantou E aí, novecentos, nove, zero, zero E aí, novecentos, nove, zero, 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 zero Jardim, Brasil Jardim, Brasil